Muito bem, a gente volta e já traz uma dica especial da Marcinha, acompanhe na tela do programa agora. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa gostosa? Na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Aí pensa na arrumação da casa, no jantar, naquele problema lá do trabalho que está esquentando a tua cabeça, fica se perguntando como é que você vai ter tempo para fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse tempo, esse momento com seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes. Refresco Midi, hum, delícia! Olha só, e tem mais, viu? É tão fácil que ele vai adorar. Todo mundo em casa vai gostar, lá em casa é um sucesso. Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom da vida é dividir cada momento. Obrigado, Marcinha. Olha só, agora tem destaque de polícia. Um cozinheiro foi morto, na verdade, executado lá na feira do produtor, na zona leste da capital e o motivo, segundo a família, pode ter sido ciúme. 12h19, reportagem no ar. O crime aconteceu às 7 horas da noite, dentro da feira do produtor, na zona leste. O cozinheiro Alan Chaves Silva, de 34 anos, foi morto a tiros quando descia essa escada. Segundo a polícia, a ala estava voltando do trabalho e cortou caminho por aqui, pela feira do produtor. Ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado. Foram cinco tiros e dois acertaram ele. De acordo com a família, o autor do crime pode ter sido o ex-marido da atual namorada do cozinheiro. Alan já vinha sofrendo ameaças. Segundo o informe do autor, né, feitou os disparos e fugiu, se aglomerou no meio do pessoal, né, não tem nenhuma informação, né, apesar... Segundo o pessoal, é briga amorosa, né, briga amorosa por causa de uma senhora aí, uma ex-companheira do desafeto da vítima aí no caso. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. A mulher vai voltar pra ele agora, né, com certeza, vai. É doidinha pra voltar pra ele, né, louco desse que tira a vida de uma pessoa por ciúmes, que absurdo. Vamos em frente com o programa Agora, desta vez, nós vamos para o Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva vai trazer pra gente informações sobre a morte de um homem que foi executado a pauladas. Na tela do Agora, Juscelio e os detalhes. Janderson da Silva e Silva foi encontrado por volta das seis horas da manhã por moradores aqui da área que acionaram a polícia. Ao lado do corpo, a polícia militar informou que foram encontrados duas pernamancas e a suspeita é que ele tenha sido vítima de pauladas. A gente perguntou, viu com os populares, a gente buscou, né, colher algumas informações, mas ninguém sabe, ninguém viu. A família não quis falar com a imprensa, mas confirmou que Janderson era usuário de drogas e saiu ontem de casa realmente por volta do meio-dia e costumava ficar até três dias fora de casa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações. Puxa esse freio de mão aí, Ricardinho. Puxa esse freio de mão. Vamos dar uma pausa nessas notícias tão trágicas, relação com o tráfico de drogas, mortes, para a gente se entender isso, quanto isso é prejudicial à nossa sociedade. De cada dez pessoas mortas aqui em Manaus, oito, oito têm relação com o tráfico de drogas. É impressionante. É por isso que eu vou chamar a Marcinha para a gente dar uma pausa rapidinho. Márcia, com você mais uma dica 12h22. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e um custo-benefício que vale muito a pena. Cada flop contém 12 sachês. Por cada sachê, você prepara quatro porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara quatro porções. E além de tudo, gente, é muito prático. Você que é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, pimentão, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês, o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do Agora e com a equipe Sazon a entrega do prêmio do mês na sua casa. Sabe o que a gente tem esse mês? Uma máquina de lavar. Nada de ficar mal lavando a calçadinha, o lençol, tudo na mão. Não tem mais essa história não, porque Sazon vai te dar uma máquina de lavar nesse mês de outubro. E olha, tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e a sua vizinha do lado direito, se as duas tiverem produtos Sazon em casa, vão ganhar um super brinde surpresa Sazon. Fique ligado, viu? E tem mais ainda. Todas as semanas a gente sorteia aqui no programa uma super cesta. E olha aqui as cestas. Você não pode esquecer, viu? Liga pra cá, manda sua foto, muito caprichada aí, criativa, com todas aquelas porções que você faz, com aqueles pratos saborosos que você faz. Manda sua foto pro telefone que você tá vendo aí no seu vídeo, que toda semana você pode ganhar uma super cesta, um kit Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Muito bem. Depois da dica da Márcia, as imagens na tela são de mais um protesto dos mototaxistas. O que é, diretor? É, exatamente. Protesto dos mototaxistas, cobrando a conclusão do processo de licitação. Eles fecharam a Avenida Brasil. Este é destaque, já já depois do intervalo no programa agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto